Recebendo aqui nos estúdios da Rádio CBN o deputado estadual, professor Rinaldo. Professor Rinaldo, muito obrigado pela gentileza de atender o convite e vir aqui à CBN falar conosco. Bom dia. Bom dia, Otávio. Bom dia, Lucas, Éder, Alex e Daiane aqui representando as mulheres. É um prazer grande poder estar aqui com vocês e poder falar com todos os ouvintes do nosso estado. Nós acompanhamos recentemente sua atuação na Assembleia e a gente percebeu que algumas leis importantes, nesse mês em que a gente debate as questões envolvendo principalmente a violência contra a mulher. O senhor instituiu lá a semana de prevenção ao aborto. Eu vou ler aqui rapidamente, a gente pega e fala sobre. Ficou obrigatório também a divulgação do serviço do Disque Denúncia Nacional de Violência contra a Mulher, que é o 180. Ficou obrigatório, que é muito importante. O Dia Estadual de Mobilização pelo Fim da Violência contra a Mulher. A data, inclusive, ficou instituída dia 25 de novembro e também instituída a campanha Agosto Lilás e o programa Maria da Penha, que vai à escola visando sensibilizar a sociedade sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher. Além disso, a gente também recebeu aqui a notícia dessa obrigatoriedade da implantação da sala Lilás no IML aqui do Mato Grosso do Sul. É um mês para a gente debater essa questão. Aliás, todo dia essa questão deve ser debatida, mas assim, o Parlamento Estadual foi feliz, e o senhor também, em tratar desse tema de forma bastante forte. É com certeza. Na verdade, a gente vive em um mundo em que deveríamos todos nós sermos civilizados. E, lamentavelmente, nós estamos aí vivendo esse clima e o Mato Grosso do Sul no ranking nacional como um dos estados que mais violência pratica contra a mulher. A questão do estupro, do feminicídio. Então, isso é muito triste e eu acho que, não acho, não, é uma vergonha para todo cidadão do nosso estado. Até porque a mulher, pela sua sensibilidade e a sua fragilidade do ponto de vista físico, ela precisa ser amparada, ser amada e, acima de tudo, protegida. E nós estamos, Otávio e você que nos ouve, trabalhando na perspectiva de que haja menos desigualdades e que a gente possa estar trabalhando cada vez mais para que nós tenhamos essa igualdade e o respeito e a tolerância, acima de tudo. O nosso estado, modéstia à parte, sob o comando da nossa querida subsecretária de Políticas Públicas para as Mulheres, a doutora Luciana Zambuja, tem feito um trabalho diferenciado. Esse alto índice também é prova do trabalho que, na medida que você leva a informação, tem mais denúncia. E isso permite a gente até aparecer aí como um estado ranqueando na criminalidade contra a mulher e também o abuso sexual. E esses projetos que nós fizemos, é bom seria, né, Otávio, que nós não precisássemos fazer nenhuma lei. Quer dizer, o amor acima de tudo, o respeito, né? Como que pode imaginar alguém que faz um juramento diante de Deus, diante da igreja e dos amigos, de amá-la e protegê-la até que a morte os separe, né? Então, a gente fica muito triste de saber que ainda existe esse machismo na nossa sociedade brasileira. Mato Grosso do Sul, infelizmente, ranqueando, né? Mas a gente percebe que políticas públicas têm permitido cada vez mais essa conscientização. E de todos esses projetos de lei de nossa autoria, que se tornaram leis, o que mais me chama a atenção, o que mais me dá alegria é esse Agosto Lilás, Maria da Penha vai à escola. Por quê? É muito difícil você... Educar as crianças para não punir os homens. É muito difícil, exatamente. Eu acho que foi Pitágoras que falou essa frase. O grande filósofo, antes de Cristo, ele já falava isso, né? Então, eu acho que você conscientizar uma pessoa adulta não é fácil. Depois que você formata o caráter em uma criança, dificilmente ele vai mudar. Então, eu acho que esse projeto vai permitir com que haja realmente essa conscientização. Por quê? A primeira namoradinha, e o primeiro namoradinho acontece aonde? Você conhece na escola. Foi comigo assim, tem certeza que foi com todo mundo. É no seu habitat, é onde você convive. Então, eu acho que você esclarecer essa juventude que está aí na fase da puberdade, chegando à adolescência, vai permitir com que eles saibam que em mulher não se bate, e que mulher não se agride e, acima de tudo, em que mulher tem que ser respeitada e amada. Então, na medida que ele vai crescendo, vai ampliando esse relacionamento, que vem o namoro e se organizando já e preparando para o casamento, esse vai ser um garoto bem organizado, ciente dos seus direitos e deveres, com certeza será um marido, um namorado, um marido e um cidadão consciente. Não tenho dúvida que esse é o caminho. O Eder Campos tem dados importantes do agronegócio e o Lucas fez um levantamento importante com relação à participação das mulheres na política aqui no Mato Grosso do Sul, Lucas. É verdade, Otávio. Nós conversamos sobre isso na semana passada, mas nós temos aqui, só para dar alguns dados, aqui na Câmara Municipal nós temos 29 vereadores e duas mulheres, sendo que da legislatura passada para essa nós tivemos uma diminuição, eram cinco vereadoras. Nós temos na Assembleia Legislativa 24 parlamentares e duas mulheres, temos 79 prefeitos e seis prefeitas, 18 vice-prefeitas, temos dos 820, mais ou menos, vereadores no Estado todo, a média de 120 também vereadoras mulheres. Então, se a representatividade, embora nós tenhamos avançado, como o deputado discorreu aqui na legislação, na prática a representatividade ainda está, nós temos um caminho a percorrer. Abaixo do ideal. Eu queria, então, até que o deputado falasse um pouco, estando lá, fazendo parte do poder constituído, do legislativo aqui, falar um pouco sobre como a gente poderia criar caminhos para diminuir essa disparidade entre mulheres e homens nos poderes de Mato Grosso do Sul e no Brasil como um todo, porque não é só o Estado. Olha, na verdade, a gente percebe que a mulher, pela cultura, não é fácil você mudar uma cultura. E a nossa cultura brasileira, se você for fazer uma retrospectiva, você vê que a mulher passou a ter o direito de voto na década de 30, quando Getúlio Vargas foi presidente. Houve muitos avanços, é verdade, aconteceram muitos avanços, só que está muito distante daquilo que merecia estar. Ou seja, como que pode uma discriminação histórica, entendeu? Então, eu acho que tem a ver com esse processo. Então, cabe às mulheres, inclusive você que está nos ouvindo hoje, se colocar à disposição, participar de forma mais efetiva. Existe uma frase de Platão, já que você lembrou de Pitágoras, que diz que aqueles que não gostam de participar da vida política do seu bairro, da sua cidade, do seu país, serão governados por aqueles que gostam. Então, eu quero aqui até fazer, conclamar, para que haja realmente a participação mais efetiva da mulher, mais interesse. E a política é uma arte maravilhosa, é a arte de bem administrar aquilo que é público. E para participar, o bom de tudo, para participar basta ser brasileiro. Basta ser brasileiro, acima de 16 anos, você vai ter o direito de participar. Não tem nenhum mistério em você se criar um partido político. Existem 36 partidos políticos nesse país. Será que se você não encaixou em nenhum despo, crie um, né? Uma ideia já é suficiente para mudar o mundo. Verdade. Se você tem uma boa ideia... E, Otávio, olha o que preconiza a lei eleitoral. Que você tem que deixar 30% para a questão de gênero. Ou seja, poderia ser o contrário. Poderia ser 70% preenchida por mulheres e lá não fala que é para mulher. Fala que é gênero. Então, poderia ser ao contrário. 70% para mulheres e 30% para homens. Mas as mulheres, que é a maioria, Daiane, não preenche nem os 30% que já existem. Mas nós vamos ter campos. Eu gostaria, nesse momento, de convocá-lo para que a gente pudesse também falar sobre a participação feminina no agronegócio. Olá, bom dia, Otávio Neto. Bom dia ao deputado Rinaldo Modesto, né? Que nos dá o prazer da visita aqui nos estúdios da Rádio CBN. Bom, eu, quando cheguei aqui no Mato Grosso do Sul, vindo de São Paulo, Otávio, uma frase me impactou muito aqui e confesso que estranhei muito a frase. E isso era muito comum, escrito nos carros aqui em Campo Grande, logo que eu cheguei. Ele sabe, escrito assim, aqui o sistema é bruto, rústico e sistemático. Isso. Você lembra? Isso é um carimbo, né? É um carimbo, professor Rinaldo. É isso mesmo? Na verdade, essa frase, ela circulou por muito tempo, né? Mas não cabe mais no mundo contemporâneo, né? A gente, quer dizer, aquilo que eu disse, tem a lei de Mato Grosso, né? 44, ou seja, você vê como que é difícil você mudar. Até como frase de conquista, né? Eu vou falar que eu sou macho para dizer que as mulheres... Eu acho que não é mais uma frase muito rude, né? Eu confesso que me assustei vindo de São Paulo para cá com essa frase, né? Eu achava isso muito agressivo, né? Era uma comunicação muito violenta. Sistema bruto, rústico e sistemático. E já excluía, naturalmente, as mulheres, né? Uma frase excludente. Então, isso evidencia o quê? A violência cultural? O senhor acha que essa violência que o senhor está retratando, ela está na cultura do Estado, está no DNA da formação do Estado? Eu acredito que tem muito a ver, porque existe essa questão dos jagunços, dos grandes coronéis. Então, eu acho que tem a ver, eu não sou um antropólogo, mas eu acredito que tem muito a ver. Não é fácil você mudar uma cultura. O Brasil ainda está na fase da adolescência comparado com países da Europa, de outras regiões do nosso planeta. Mas tem muito a ver, na minha avaliação, com a cultura, né? E isso é muito ruim. Cabe à atual população fazer esse trabalho de mistificar, de trabalhar na perspectiva da igualdade, do respeito. E, acima de tudo, esse é o momento que nós temos que trabalhar na promoção da tolerância. A gente vive num momento muito intolerante. É no trânsito, é na escola. Veja bem, eu estudei em uma época em que o professor, quando falava, o aluno ficava de pé. Quando o diretor adentrava a sala de aula, era um respeito, é um silêncio absoluto. Na minha época, eu ainda fazia fila com a mão no homem e cantava o hino. Cantava o hino nacional. Hoje você vê a violência dentro da escola. Tem uma lei de meia autoria que obriga o Estado a promover políticas de prevenção, a violência contra o educador. Olha só a inversão de valores. Que também é um problema hoje no país. Lógico. E hoje o professor está apanhando da escola e sendo assassinado nesse país. É verdade. Mato Grosso do Sul aconteceu lá em Casa Verde, no município de... Entre em Agosto, recentemente colocaram fogo no carro de um professor. É. Então você vê que é família, Éder. Quando o Rio Barbosa dizia que é família, é a célula-mátria da sociedade, na medida que a família esteja desestruturada, nós vamos ver as consequências na escola, na rua e em todos os lugares. Esse é um momento difícil e nós temos que trabalhar cada vez mais para a gente ter os direitos garantidos, não só para a mulher, mas para a sociedade como tudo. E a mulher é a pessoa que mais sofre nesse contexto. Mas, Éder, melhorou, né? De lá para cá, os tempos mudaram, né? Muito, muito. Mas eu até gostaria de saber do deputado, como a gente está numa capital, é claro que essa mudança cultural ocorre mais cedo aqui, essa mudança de conceito ocorre mais cedo. Mas o Mato Grosso do Sul, de modo geral, o Estado ainda é um Estado com esse sentimento rural. Essa violência, ela é mais comum aqui na capital ou mais no interior, onde a gente tem mais uma dificuldade da chegada da mudança cultural? É, Éder, se você olhar as estatísticas, você vê que ela está generalizada. Um dos lugares que mais acontece, justamente, na comunidade indígena. Veja bem, esse projeto nosso, Maria da Penha Vai à Escola, o Agosto Lilás, que vai ser permanente a partir de agora, extrapolou os limites da escola e tem ido falar com todo o segmento da nossa sociedade, inclusive na comunidade indígena. A subsecretária Luciana, juntamente com a sua equipe, trabalhando nessa teia, é uma rede. Por exemplo, eu estava agora comemorando, antes de ontem, à noite, lá em Corguinho, na praça, com a prefeita, eu e a vice-governadora Rosa. Então, na verdade, alcançou os 79 municípios do nosso Estado. Esse é um trabalho que todos têm que dar as mãos para que a gente venha sair dessa estatística tão terrível, tão triste e que nos envergonha. Deputado, o setor rural, que é o setor que eu represento aqui dentro da Rádio CBN, estatisticamente vem mudando muito a participação das mulheres. Parece que o produtor rural, o meio rural, está entendendo o valor da mulher, em especial na gestão. O IBGE acaba de divulgar agora uma estatística, um levantamento do Censo Agropecuário. Em 2014, nós tínhamos 10% de participação das mulheres no setor rural. Ou seja, 10% do setor eram comandados por mulheres. Quatro anos depois, 2018, esse número passa para 30%. Ou seja, a mulher está sendo incluída na gestão do agronegócio, justamente pela capacidade que ela tem de gerir de uma maneira diferente em relação ao homem. Ela é muito mais organizada, ela é muito mais envolvida e ela tem sido um grande trunfo para o crescimento do setor rural. Com certeza. Eu vi essa reportagem, fico feliz. Até porque, Éder, você que nos ouve, a mulher tem uma sensibilidade diferenciada do homem. Ela recebeu de Deus esse dom de dar à luz, essa sensibilidade aguçada, totalmente diferente e organizada. E estatística também diz que a mulher é mais honesta do que o homem. Olha só. Então, mais do que nunca, é preciso que elas estejam engajadas. Se a gente fizer, pegando carona no seu, se a gente fizer uma avaliação de tantas operações policiais neste país, 99% são os homens que estão envolvidos. Isso prova que realmente o que a gente está falando é verdade. Então, mais do que nunca, é preciso que a mulher tenha um papel de igualdade com o homem pela sua sensibilidade, pela sua organização, pela sua competência. E vou aqui dizer uma coisa, viu, Éder, Otávio, Lucas, Alex e Daiane. Todas as vezes que eu não ouvi a minha esposa, eu me dei mal. Então, realmente, isso confirma. A mulher, ela é diferenciada por esses aspectos e é preciso que todos nós reconheçamos esse dom que Deus deu a ela. Esse é o primeiro passo para o sucesso, viu? Com certeza. E outra coisa interessante, que a mulher, se você for analisar, que tem pessoas que tratam a mulher como se fosse um objeto e no bico do sapato, da botina, olha só de onde que Deus extraiu e fez a mulher. Não foi, foi ao lado, não é verdade? Ou seja, porque ela está ali como uma disjuntora, como parceira, como amiga, já está no lugar de ser abraçada pelo homem e, lamentavelmente, tem muitos homens que não reconhecem e não aprenderam isso. E tem um detalhe. Você faz lei, olha só a lei do feminicídio. Por isso que eu digo que nós temos que trabalhar na prevenção. Porque todo mundo sabe que se ofendeu a mulher, existe a penalidade. Tem as medidas protetivas, não é verdade? Para você impedir dessa agressão estar próximo da mulher. E mesmo assim, a gente vê todos os dias matérias sendo estampadas nos jornais com letras garrafais de homens agredindo e assassinando mulheres. É prova de que não é fácil você conscientizar o cara adulto. Por isso que esse projeto nosso, ele é fundamental para conscientizar a nossa criança e o nosso adolescente. O deputado Rinaldo Modesto terá de voltar mais vezes aqui para falar não só desse assunto, mas de vários outros, a gente quer agradecer em nome da equipe da CBN e dizer que o seu trabalho, assim como dos demais colegas, outros 23, são importantes para que a gente tenha um Mato Grosso do Sul melhor, mais justo e mais sensível. Eu agradeço pelo convite, Otávio, a todos vocês que fazem parte da CBN. Parabenizo pelo trabalho que tem feito, levando a informação de forma isenta e precisa e na hora certa e desejar a todos uma boa semana ao Mato Grosso do Sul.